Oh, 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 Brasil, gente pra frente Construindo esta nação Em 20 anos de governos militares, muita coisa aconteceu no campo educacional brasileiro. Castraram a liberdade do professor em sala de aula. Eu nasci em novembro de 1962. Quando estava com um ano e quatro meses, um golpe militar derrubou o presidente João Goulart. E meu pai foi preso por alguns dias. Naquele mês de abril, eu e toda a minha geração começávamos uma vida sob o regime militar. Éramos os filhos da ditadura e seríamos moldados na escola com uma boa ajudinha da TV para uma vida cordial, obediente e despolitizada. Professor, que saudade. Como vai, senhor? Bem, obrigado. Eu gostava, Márcia, eu gostava de dar a loja, sobretudo de história. Eu sofri uma denúncia de ser esquerdista. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre o impacto dessas mudanças na formação do brasileiro. Os professores só tinham que administrar aquilo que estava na matéria. Aquele coquetel conservador, reacionário e religioso, que é a educação moral e cívica. Eu recebi a visita de um coronel do exército que estaria vigiando. Não podiam demonstrar que nós estávamos numa ditadura. Uma ditadura significa o quê? Um movimento forte para mudar a ideologia vigente. Ora, para você mudar a ideologia vigente num país, você tem que ter instrumentos de doutrinação. A escola é uma grande agência de doutrinação. Cante com amor o hino nacional. É muito fácil você enganar o pobre dando uma esmola. É muito fácil enganar um ignorante, um analfabeto. Agora, um que tem um curso superior ou um ensino médio qualificado, é difícil de enganar. Querem manter o povo mais ou menos na ignorância para se perpetuar no poder. Todos aqueles alunos que estavam lá, nossos alunos, eu não vejo um que esteja na política.